Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha desses lindinhos aqui Eu não sabia se eu fazia esse vídeo ou não, né? Por conta de que várias pessoas já fizeram resenha e tal Mas em um vídeo no início do mês eu pedi pra vocês se vocês queriam que eu fizesse, que eu desse a minha opinião, né? E eu recebi bastante comentários pedindo pra eu fazer, né? Pra eu dar minha opinião sobre os esmaltinhos Então hoje eu vim aqui pra trazer essa resenha pra vocês E se você já gostou da ideia do vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra me ajudar Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva aqui no canal pra fazer parte também E bom, então vamos começar Bom pessoal, então eu vou fazer como todos os outros vídeos de resenha Eu vou pintar uma unha só e eu vou dar a minha opinião pra vocês, tá? E aí eu posto a fotinho aqui pra vocês verem todas as unhas, ok? Bom, eu vou começar então com o Sol Toda Ouvidos, que é esse tom de azul aqui Pra quem não sabe, eu fiz um modelinho de unha com ele esse mês Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ver Então eu já sei mais ou menos como que ele é, né? Mais ou menos não, eu já sei como que ele é Mas mesmo assim eu vou pintar elas aqui pra vocês, ok? Minhas unhas estão mais curtas, né? Eu cortei elas essa semana Muita gente ficou com dó Mas elas crescem rápido, gente Ó, ele já cobriu na primeira camada Ficou maravilhosa a cobertura Então ele é maravilhoso Esmalte muito bom mesmo Mas eu vou passar aqui a segunda camada Porque eu sempre gosto de passar duas, né? Só pra garantir Vou vir aqui então com a segunda Ó, gente Ele é simplesmente maravilhoso, né? Ele cobriu perfeitamente com duas camadas Não precisa mais disso, jamais Ele é maravilhosa A cobertura, a cor, então nem se fala Esse azul é bem diferente Ele quer puxar pra um roxo, né? Vou deixar a foto aqui com todas as unhas pintadas Então pra vocês verem Ó, gente, é maravilhoso esse azul Não tenho o que dizer Ele é simplesmente perfeito O tom de azul, né? A cobertura, como eu falei Então é simplesmente perfeito Eu amei ele O segundo esmalte, então Que eu vou usar é o Cílios Encantados Que é esse tom de coral Meio laranjinha Muito lindo Uma cor bem alegre, né? Vou passar ele aqui então A cobertura dele Como o outro é excelente Ela é um pouquinho menos Grossinha, né? Do que o outro Ela é um pouco mais Translúcida do que o outro Mas mesmo assim Ela já cobre super bem Na segunda camada Vai cobrir perfeitamente também Às vezes é porque A cor é um pouquinho mais clarinha, né? Daí fica um pouquinho translúcida Mas é só a primeira camada, né, gente? Então como eu sempre passo duas camadas mesmo Vou passar aqui então a segunda Ó, a gente cobriu perfeitamente, né? Como eu falei Uma cobertura maravilhosa Pra ser bem sincera com vocês Eu já tinha testado esse esmalte aqui Nas minhas clientes Eu não testei todos os que estão aqui, tá? Então alguns eu ainda não sei como que vai ficar Mas esse aqui sim As minhas clientes já usaram Então mais ou menos eu sabia também Então a cobertura dele é perfeita E confira então na foto Como que fica em todas as unhas Ó, gente, maravilhoso A cor também bem diferente Um coral bem diferente, né? Um laranja assim Mais vivo Muito lindo O próximo é o Close na Pose Que é o tonzinho de nude Ó, mais clarinho da coleção Bem delicadinho Vou passar aqui então a primeira camada Eu acho que todos eles têm a mesma consistência, gente Porque, ó, ele já cobriu bem na primeira E por ser um nude É muito difícil isso acontecer, né? Cobrir assim na primeira camada É... A luz tá oscilando, pessoal Vou fechar aqui pra vocês verem Olha que lindo Maravilhoso esse nude E ele tem uns brilhinhos, né? Pelo que eu pude notar aqui Ele tem uns brilhinhos quase imperceptíveis Bem delicadinhos mesmo Eu achei que era um esmalte Bem cremoso Mas ele tem uns brilhinhos de leve Muito lindo Tô até com vontade de fazer um... Alguma coisa com ele nos pés Que eu sei que vocês me pedem muito Modelinhos nudes Para os pés Que eu leio todos os comentários de vocês O que vocês acham de eu fazer um modelinho com esse esmalte aqui nos pés? Me contem aqui nos comentários, gente Olha, maravilhoso Muito delicado Muito lindo Um nude, assim, bem diferente Bem clarinho Do jeito que eu gosto, assim Bem delicadinho A cobertura nem se fala, né? Vou mostrar aqui a fotinho pra vocês Ó, gente É um acabamento impecável Assim, amei Eu simplesmente amei Ficou muito lindo esse tom de nude A cobertura, então, é perfeita Muito lindo O próximo, então, é o de orelha a orelha Ele é esse tom de cinza escuro, né? Um tom de chumbo Muito lindo Óbvio, né, gente? Que esse aqui ia também cobrir na primeira Bem lindo esse cinza Muito chique, eu achei Olha Olha o brilho dele Parece até espelhado Olha que lindo Vou passar a segunda camada Que cobertura, gente Olha, risquei Arrasou Muito lindo Maravilhosa essa cobertura A cor Bem diferente também Esse tom de cinza Vou mostrar a fotinho, então, aqui Olha esse brilho, gente Eu fiquei apaixonada Pro brilho desse esmalte Todos eles são brilhantes, né? Mas acho que pelo tom dele Parece que ele é mais brilhante ainda Amei O próximo é o Babados e Bolinhas Que é esse tom de rosa Meio vermelho Meio... Sei lá Tonzinho de marsala Eu tenho vários tons, assim Desse... Desse tom de rosa, assim Escuro Mas dificilmente eles cobrem na primeira camada E esse aqui Cobriu, olha só, gente Muito lindo esse esmalte E esse tom, essa tonalidade Tem saído bastante esse mês Inclusive eu mostrei no vídeo de... É... Dos esmaltes que mais está saindo esse mês, né? Que é uma tonalidade que tem saído bastante Então, olha só que maravilhoso Vou passar, então, a segunda Perfeita Olha só Que cor linda, né? Simplesmente amei Maravilhosa Vou deixar a fotinho aqui pra vocês verem, então Olha isso, gente É um tom muito lindo Cobertura perfeita também, né? Como eu falei Esse tom aqui é muito difícil de encontrar, assim Uma cobertura bem consistente Não sei porquê, né? Não sei o que que tem a ver Acho que é a forma de fazer o esmalte mesmo, né? Eu tenho aquele da Avon Que eu mostrei que está saindo bastante esse mês Também Ele não cobre muito bem na primeira Então, amei esse aqui E por último Temos o lacinho de poá Que é esse tom de vermelho aqui Muito lindo também Ele é um tom de vermelho, assim Mais fechado Querendo puxar pra um marrom Bem lindo, assim Bem diferente também O tom dele Tipo, querendo puxar pra um cerâmica Vamos dizer assim Olha só, gente Cobertura impecável Vou passar aqui a segunda camada Olha, ficou mais vibrante ainda a cor, né, pessoal? Olha, gente Eu simplesmente estou encantada com essas cores Eu achei elas bem diferentes Olha esse vermelho aqui, ó Ele é diferente Eu achei ele, assim Bem diferente Como eu falei, né? Puxando pra um tom de cerâmica A cobertura perfeita Vou mostrar aqui na fotinha pra vocês Em todas Olha que lindas, pessoal Estou apaixonada Não sei qual que é o meu preferido Simplesmente perfeito Bom, pessoal Então esses aqui são os esmaltinhos Eu simplesmente amei essa coleção Poderia ser uma publi? Poderia ser uma publi Porque eu falei só bem desses esmaltes Mas não Eu comprei eles, tá, pessoal? Porque eu realmente achei muito bonitas as cores Então eu queria muito eles pra minha coleção Então eu acabei comprando E não me arrependi Porque, olha A qualidade Tanto o acabamento Como vocês puderam ver, né Como as cores Eu achei bem diferente Uma cor não tem nada a ver com a outra, né Só essas duas aqui São as mais parecidas Mas, assim Uma variedade de cores Muito lindas Eu simplesmente amei Não tenho o que dizer Eu acho que não tem Nenhum ponto negativo Porque, olha A Risqué arrasou Fazia tempo que a Risqué não me surpreendia, sim Sinceramente, pessoal Eu amei Vale super a pena As cores, né Também diferentes, como eu falei Então tem uma variedade aqui Numa coleção só Então eu super recomendo Bom, pessoal Então era isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Da minha opinião, né Sobre eles Eu simplesmente amei Não tenho um favorito Acho que todos eles são meus favoritos Porque eles são lindos Então eu não vou saber dizer O meu favorito Até porque são cores diferentes, né Então É, não vou saber dizer Mas, assim Todos lindos E vale super a pena Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aqui Se você ainda não deixou De se inscrever aqui no canal também Se você ainda não se inscreveu E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau